A gente abre a semana de informação aqui no BG com um caso de latrocínio, tecnicamente assim chamado, que é o roubo seguido de morte. Esse caso vitimou um rapaz de 25 anos em Coronel Murta, no Nordeste Mineiro. Ele foi assassinado após criminosos tentarem roubar dinheiro do pai dele durante a negociação de um lote de pedras preciosas. E eu abri o jornal falando aqui, mostrando o centro ali do GV, onde eles vendem pedras preciosas. Aí a confusão. A mulher dele e a filha de três aninhas, olha, foram sequestradas no carro da família. Olha que ocorrência complexa, hein? Quem está acompanhando esse caso de perto, Vitor Cui, Fantoni Pesso, Fantoni chega para trazer o recado aqui. Fantoni, Fantoni, que caso é esse? Vem lá de Coronel Murta, meu amigo. Um bom dia para você, excelente semana para a gente. Bom dia, Nicomédias, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Boa semana de trabalho a todos, boa semana de vida a todos. Nicomédias, em clima de muita comoção, revolta, pedidos de justiça, foram os sentimentos que marcaram o enterro do Romário Reis Silva, de 25 anos, ontem em Coronel Murta, no cemitério municipal de Coronel Murta. O Romário, ele estava na casa, na propriedade da família, na comunidade de Água Branca, na zona rural de Coronel Murta, quando uma quadrilha invadiu o imóvel, rendeu o pai dele, a mulher, a criança de três anos, a mulher de 22, a criança de três, e a partir daí, os bandidos queriam dinheiro, porque eles tinham informações que o pai do Romário, um comerciante, ele é produtor rural, mas também faz os negócios com pedras preciosas, semipreciosas, e segundo informações, ele teria fechado um negócio no dia anterior. E aí, a quadrilha entendeu que havia uma quantia em valor, ou talvez até pedras, no estabelecimento, na fazenda, e começaram a coagir as pessoas, foi o momento em que o Romário chegou, ele também foi rendido, só que durante esse ato de render o Romário, ele foi alvejado, Nicolaméde, três tiros pelas costas, três tiros sem nenhuma defesa, três tiros pelas costas de uma pessoa que estava apenas a defender o pai, a mulher, a criança, a sua propriedade, e esse cidadão, sem nenhum escrúpulo, atiraram nele pelas costas. Não satisfeitos ainda, o que que eles conseguiram levar do local? Mil reais, Nicolaméde. A quantia de mil reais. E em seguida, tomaram a caminhonete da família, de cor preta, e em seguida fugiram, levando a mulher, de 22 anos, a criança, a filha do Romário, de apenas três anos, e aí começou a perseguição. A polícia militar de Coronel Murta, o destacamento, assim que ficou sabendo, começou as buscas, e aí foi a armada, aquele ser que bloqueia o Coronel Murta, Araçuaí, e a partir daí estabeleceram a rota de fuga, os bandidos vieram em direção ao Vale do Mucuri, e aí os dois batalhões, o de Araçuaí e o de Teoflotoni, começaram as ações de cerca e bloqueio, até que finalmente a notícia, uma notícia boa, a mulher, a filha de três anos, foram colocadas em liberdade, foram abandonadas na comunidade de Ponto do Marambaia, na cidade de Caraí, Nicolaméde. Olha a distância, de Coronel Murta até Caraí, no Vale do Mucuri, e a polícia atrás, no primeiro momento, foi dar o socorro para a mulher, que foi levada para o hospital, em seguida foi tranquilizada, retornou para a Coronel Murta, sob escolta da polícia, acompanhamento, e aí Nicolaméde, ontem foi o dia das despedidas do Romário. A polícia civil, de Pedra Azul, assumiu as investigações, a delegada Beatriz, já está à frente do inquérito, já existe uma portaria, já existem as investigações, agora Nicolaméde, uma coisa vai ser fundamental para a agilidade, para a resposta da polícia, a participação popular. Sentimento de justiça, de revolta, sim, mas também informações, porque esses bandidos ainda estão aqui na região, Nicolaméde, não se sabe se no Vale do Mucuri, no Vale do Jequionha. Agora, quem é que tinha essa informação, Nicolaméde? Agora vai começar o cruzamento, quem é que tinha informação desse negócio? Quem é que sabia o que tinha sido vendido, que poderia ter valores dentro? Então é só começar a cruzar essas informações, quem conhecia esse cotidiano, essa rota de fuga que fizeram Nicolaméde, não é à toa não, é de gente que conhece muito bem as rotas de fuga que tem da região, então é fácil, basta que a população colocar o curió para cantar, diz que denúncia o 181, a sua informação é importante, a sua identidade não, um crime como esse, frio, de uma quadrilha, que queria o quê, Nicolaméde? E aí matam um pai de família de 25 anos, causa esse trauma tamanho, então, Nicolaméde, ainda essa semana, Nicolaméde, eu tenho certeza que até sexta-feira nós vamos voltar aqui no Balanço Geral para falar possivelmente a respeito da prisão dos bandidos, ou de pelo menos um deles envolvido nesse crime na cidade de Coronel Morta. E o seu apelo, o seu chamado à participação da comunidade, né, Fatone, é importante quem tiver através de algum circuito de imagens, seja de comércio ou de residência, circuito de imagens externas, que possa mostrar movimentação, chamar a polícia, mostrar isso, se você tem escutado algo, saiba de alguma coisa, onde essa turma tem se afugentado, estão em algum esconderijo, sei lá, hotel ou coisa assim, passar informação para as forças de segurança, porque é um ato de injustiça. Agora, você falou uma coisa interessante, né, porque o negócio foi feito com alguém, então, alguém tem informação dessa movimentação, né, desse negócio que tenha sido costurado entre o pai da vítima, no caso aí, né, sobre pedras, né, preciosas, semipreciosas. Normalmente, as pessoas falam, ah, eu vendi para o Fantone, ah, eu vendi para o Nicolmedes, negociei com o Lamonier, com o Evanick, todo mundo sabe quem comprou o quê, né, nesse tipo de transação, é comum isso. Vez ou outra, alguém ali escuta e coloca maldade, né, vamos lá que tem dinheiro lá. Então, nós estamos falando de uma pessoa que foi morta pelas costas, né, execução, né, execução, execução, é, maldosa, né, maldosa, muito covarde, né, e no final das contas levaram o quê? Mil reais. Levaram só mil reais, né, levaram a dignidade, a esperança de uma família, porque tem uma criança de três anos aqui, ó, que vai chorar o resto da vida pelo pai agora, ó. Não é fácil, não, não é fácil, não, não é fácil, não. E aí, Fantone, acompanha esse caso para a gente aí, Fantone. A delegada tendo condição de falar, Fantone, você conseguiu ouvi-la, eu sei que nesse começo a investigação corre muito, assim, em sigilo, né, para não prejudicar o andamento das coisas, as diligências, mas ela querendo falar, ela de Pedra Azul, escuta ela, Fantone. Se não der tempo aqui, traz no MGR Cor com o Roberto Tomás, né, e prepara o material para a gente aí, vai acompanhando esse caso. A gente vai entrar firme nisso aí. Fantone Peço e Vitor Cui. Depois vocês voltam aqui, tristeza, né, moço novo, né, vai proteger o pai, né, patrimônio, a família e a morto. É um negócio, assim, impressionante. É de doer, é de doer.